O Lauro Mota diz o seguinte, no estado do norte do Brasil tem um ramo na área de vigilância super perigoso, é a Escolta Armada Fluvial, que é o contrato de escolta armada para a defesa de embarcações contra a pirataria. Rapaz, o Brasil realmente é um país continental, essa segurança aqui fluvial eu não conhecia, mas faz muito sentido que lá no extremo norte do Brasil, Amazonas, Pará e etc, vários estados lá no norte, Acre, a condução é muito feita através dos rios, os rios lá funcionam como as nossas rodovias aqui, muitas coisas são transportadas através das embarcações, então faz muito sentido ter Escolta Fluvial lá, já que é o meio de locomoção que eles usam lá para transportar coisas valiosas lá, como a madeira, né? Show de bola, Lauro Mota, obrigado pela sua participação. Vamos lá, o Jonathan dos Santos diz o seguinte, te acompanho desde 2018 e posso dizer que hoje sou vigilante, supervisor e atuo em duas empresas com a ajuda dos seus vídeos a respeito de preparo, ética, responsabilidade na área da segurança. Obrigado, obrigado eu, Jonathan, por você me permitir fazer parte do seu sucesso na segurança privada e essa é a nossa missão, ajudar o profissional de segurança no desempenho da sua função, né? Muitas vezes aqui, a grande maioria das vezes, né? Gratuitamente através dos nossos conteúdos aqui do nosso canal e nós temos também os nossos cursos. Galera, dá uma pausa aqui para mostrar aqui as novidades que nós temos aqui, coisa rápida, agora, deixa eu só mostrar aqui, nós temos novos cursos que nós preparamos para você, tá? Novos cursos que nós preparamos para você, tá aí na tela, ó, com destaque aqui, ó, para o curso de coordenador de segurança. A gente já tem o curso supervisor de segurança privada, tá? Que já é um grande sucesso e a gente tem agora o curso coordenador e o curso gerente. Esse trio aqui é sucesso. Esse trio aqui de curso, eu garanto para você, vai te dar mais conteúdo para você trabalhar e ter sucesso na área de segurança privada. Conteúdo mesmo de você saber o que fazer, tomar a atitude correta, ter sucesso, ser um profissional, aquele que sabe o que está fazendo. Muito mais do que se você fizer um curso de gestão de segurança privada, tá? Não estou defendendo aqui a minha sardinha, isso aqui é de quem viveu isso. Eu, quando entrei no curso de gestão de segurança privada na faculdade, a primeira pergunta que eu fiz, eu perguntei a um veterano que já estava lá estudando, eu falei, cara, vem cá, cara, você já sabe abrir uma empresa de segurança? Você já sabe, se você fosse assumir agora uma empresa como gerente, você já estava apto para isso? O cara falou, cara, não, a gente não aprende isso. Você aprende mais a parte de gestão, é como se fosse um curso de administração, mas fala também da área de segurança privada. Esses cursos aqui não, eles são focados em te preparar para ser supervisor, coordenador e gerente. São as áreas dentro da área de segurança privada, que infelizmente o profissional de segurança pouco olha para essas áreas, mas é um mercado carente de profissionais preparados para essa área, porque são poucos que se preparam realmente para essa área, até mesmo porque não tem tantos cursos bons que preparam realmente o profissional para ser um coordenador, ser um gerente. O segredo do sucesso da empresa é esse trio aqui. Lógico, o vigilante, mas o vigilante é o serviço que é vendido, certo? Mas e a parte de estratégia, de administração, de gestão, são esses três aqui. Então, olha só, hoje para estrear com o pé direito aqui a nossa live, eu vou fazer uma coisa bacana com você. Eu vou tirar do valor do curso de supervisor para sobrar para você, para você fazer também o curso de gerente, o curso de coordenador. Lembrando, gente, que gerente e coordenador, eles ganham na média de 5 a 15 mil reais por mês. Depende da empresa, depende do estado, depende de onde você trabalha, mas começa a partir daí. O que eu vou fazer com você? O curso de supervisor, que hoje ele é vendido por R$597, sem desconto nenhum, Hoje eu vou oferecer para você, hoje, para você que está assistindo aqui a nossa live, de R$597, por R$197, isso mesmo, curso de supervisor, de R$597, por R$197, eu vou tirar do valor do curso de supervisor, vai sobrar dinheiro para você fazer o curso de coordenador e de gerente. Como é que eu faço, Adila? Vou colocar no chat aqui agora. Coloquei no chat aqui agora o valor promocional, está no chat, é só você clicar aí e se inscrever, curso de supervisor de R$597, por apenas R$197, para sobrar para você fazer o curso de coordenador e de gerente. Então, vamos fazer o quê? Fogos aí para nós aí. Aê! Super promoção aí para você, surpresa, decidi fazer aqui agora, tá? Pessoal, temos também uma super novidade a partir do dia 8 de fevereiro, isso aí é pedido demais pelos nossos, as pessoas que acompanham aqui, os vigilantes que acompanham o nosso trabalho, os nossos alunos, vem pedindo para a gente, faz, Adilan, o curso de segurança escolar. Então, estou preparando um excelente curso de segurança escolar, só que eu decidi não fazer um curso somente voltado para o profissional de segurança privada, mas também para o gestor. Por quê? As escolas, elas estão tendo que se adaptar agora com segurança privada, coisa que elas não tinham que se preocupar com isso. Então, agora ela está voltando o vigilante para as escolas, então vai ter que ter o gestor da escola, que é acostumado a gerir somente ali a parte dos alunos e tudo mais, agora ele vai ter também que administrar o serviço de segurança. Então, é um curso não só operacional, mas também administrativo, cara, isso aí vai contar muito valor no seu currículo, você pode ser contratado até mesmo como gestor da segurança em uma escola, Adilan, já quero, eu quero participar, como é que eu vou fazer? Cara, para você participar é muito simples, está aqui o curso de segurança escolar, vai ser lançado no dia 8 de fevereiro dentro do nosso grupo VIP do WhatsApp, na descrição do vídeo já tem um link lá para você poder entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu vou fazer isso no grupo VIP, porque lá no grupo VIP já vai entrar com desconto de lançamento, então vai ser uma promoção de lançamento para você com valor super especial, único e exclusivo para quem está participando do nosso grupo VIP, beleza? Então, você não pode perder, você entra no link, está na descrição, lá tem lá grupo VIP, você vai entrar naquele grupo VIP, você vai para o nosso grupo VIP no WhatsApp e você vai aguardar, ninguém vai ficar falando nada, não vai ter bate-papo, é exclusivo para essa promoção que será no dia 8 de fevereiro próximo, já está próximo já, já logo, logo, já chega a fevereiro, a gente vai estar lançando esse super curso, repito para você. Não é somente operacional, mas também administrativo, é como se você estivesse levando dois cursos em um, show de bola? Vamos lá, como é que está a nossa enquete aí, cara? Eu vou falar a verdade para você, eu não esperava esse resultado, porque eu tenho a minha opinião formada, dessas áreas aqui eu trabalhei em todas, trabalhei na patrimonial, trabalhei no transporte de valores, trabalhei de SPP, que é perigosíssimo, SPP é um perigo silencioso, as pessoas colocam muito glamour no SPP, mas eu tenho vídeos aqui que eu falo por que segurança pessoal privada é muito perigoso, porque é o vigilante armado, mais rápido possível que dá para você colocar para fazer um serviço extra, qualquer que seja, é a segurança pessoal privada. Se tem um serviço extra, a empresa acabou de pegar um serviço extra, uma empresa lá entrou de greve, igual nós já pegamos, e vai ter que fazer a segurança lá dos diretores, eu quero colocar o vigilante armado, não dá tempo de fazer todo aquele trâmite para gerar um contrato ali, colocar o vigilante armado, homologar a arma, tudo mais, não dá tempo. Então coloca lá o segurança pessoal privado, o SPP, já atende o serviço, e ali meu irmão, você não sabe o que você vai pegar, a rabuda que você vai pegar. Eu já peguei manifestação em 2013, 2014, onde tinha muita manifestação, cara, era terrível, a gente fez segurança lá dos repórteres, que ninguém gostava deles, e até hoje a mídia tem esse problema aí, que a população está tomando raiva de algumas mídias, por não trazer a realidade que é visto por aí, eles continuam insistindo em contar a versão deles de forma diferente, então isso gerava muita revolta da população, então o repórter tirava logo e a gente fazia segurança dele, ele não poderia falar que ele era daquela televisão, então a gente já fez segurança também de greve, fazia segurança de tudo quanto é jeito, sem imaginar, cara, e por muitas vezes eu senti que a minha vida estava em risco, e na escolta armada e no SPP foi onde eu mais senti essa adrenalina aí, tá, esse medo de você a qualquer momento poder morrer. Eu estava muito bem disfarçado numa manifestação, coloquei uma camisa de marca, né, queria parecer um estudante, só cara, não tem jeito, você acha que você está disfarçado, mas as pessoas olham e sabem que você é um segurança. E os caras desconfiavam que eu era segurança, cara, ele passava perto de mim gritando, P2, P2, e não tinha polícia, cara, não tinha polícia, não tinha ninguém que pudesse me socorrer naquele momento. Eu estava tendo uma passeata, essa manifestação estava sendo coberta por esse jornal, essa televisão, e eu e vários seguranças, cada um fazendo a segurança pessoal de um repórter, né, e chegou um momento que eles saíram do shopping Vitória em direção ao palácio do governo, era uma passeata. Cara, aquele momento ali foi terrível, porque tem uma hora, eu moro aqui, é uma região costeira, né, tem uma hora que, de um lado, tinha um morro que tinha muros altos, não dava pra você pular o muro, do outro lado da pista tinha o mar, só que pra você chegar no mar, tinha várias pedras, que se você pulasse ali, você ia se machucar muito. Pesquisa aí sobre Porto de Vitória aí, a Avenida Beira Mar, você vai ver essa imagem, você vai ter noção do que eu estou falando. E naquele momento que o pessoal começou a gritar P2, P2, um amigo meu já tinha saído na mão com vários daqueles playboys lá, manifestantes lá da universidade que estavam fazendo a sua manifestação. Ele era grandão, cara, era não, ele é grandão, cara. E os caras viram, mano, era engraçado que ele pegava, dava uma abraçada assim, batendo aquele monte de gente. E ele dava outra abraçada assim, eu jogava aquele monte de gente. Ele é muito grande, cara. Mesmo assim, a multidão foi pra cima dele, ele teve que se afastar um pouco, mas depois ele voltou, que ali é sangue no olho, vigilante, SPP, guerreiro, Fernandão, gente boa. O cara é guerreiro mesmo, voltou lá e continuou, guerreiro. Eu falei, é, rapaz, o bicho vai pegar aqui. Então, segurança pessoal privada, mano, quem fez a segurança pessoal privada, raiz mesmo, sabe do que eu estou falando. As pessoas, elas colocam muito segurança pessoal privada por sua coisa tranquila, vou ter um VIP, vou usar um Terno, vou ficar atrás dele, mas nem sempre é assim, cara. Nem sempre. Essa aí é a parte boa, a parte tranquila. Já peguei também. Mas a maioria das vezes, você não sabe. Uma vez, a gente pegou um terreno que o pessoal decidiu invadir, mano. Invadir. Aí, você já imagina o que a Rio que é. E aí, o que fizeram? Vão colocar a segurança pessoal privada pra tomar conta do terreno. Aí, vem polícia pra fazer desapropriação, o caramba quatro. E os caras lá com inchada. Cara, é só rabuda. Então, segurança pessoal privada, ele está em último aqui, cara. Mas eu colocaria ele em segundo lugar. Eu já trabalhei de segurança pessoal privada, tá? Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho